Música O trabalho de sustentabilidade feito no Parque Ecológico da Pampulha e a reciclagem que preserva o nosso futuro. Veja agora na reportagem de João Marcelo. Música O desenvolvimento sustentável foi o principal assunto discutido no evento brasileiro Rio Mais 20. O objetivo do encontro internacional foi planejar metas para o mundo ecologicamente mais correto. Com essa linha de raciocínio como base, vamos mostrar dois ambientes que tem como plano de fundo a sustentabilidade, o Parque Ecológico da Pampulha e a Associação de Catadores de Papel e Materiais Reaproveitáveis, Asmari. Os dois cenários ficam em Belo Horizonte. E o Descolado hoje está aqui no Parque Ecológico da Pampulha para mostrar a vocês as novas tendências do mundo sustentável, demonstrando que é possível ter lazer sem agredir nossa biodiversidade. Música Evandro Xavier é presidente da Fundação Zoolbotânica e acredita na força da sustentabilidade nas sociedades modernas. O Brasil, em vantagem comparativa com outros países da Europa, ele tem muito mais potencial, porque nós somos um país com dimensão continental, né, e um país que tem em torno de 15 a 20% de toda a biodiversidade do planeta. Então nós temos muito mais capacidade de utilizar a energia limpa, que é a energia renovável, né, que são fontes de matriz energética quase que inesgotáveis, como, por exemplo, energia solar, a energia das marés, a energia eólica dos ventos, a própria energia da movimentação das águas das hidrelétricas. Evandro defende o investimento cada vez maior em energias sustentáveis. Nós temos que mudar a matriz energética brasileira, né, usar cada vez menos combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, utilizar cada vez menos carvão mineral, carvão vegetal, e é importante que o poder público como um todo incentive as práticas, quer dizer, nós temos que mudar toda uma escala de produção, e a energia limpa, ela se adequa muito bem à realidade da geografia do nosso país. Para a atriz e profissional de logística Cleo Carmona, a sociedade deve estar consciente quando o assunto é o olhar ecológico. Eu acho que a comunidade em geral devia se preocupar mais com isso. Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e tentar fazer do melhor para o mundo. Alfredo de Souza é vice-presidente da Associação de Catadores de Papel e Materiais Reaproveitáveis. Ele nos conta como funciona o processo de reciclagem. Nós trabalhamos com aquilo que o povo joga fora, e ela é formada por catadores, né, e também por uma diretoria que é formada pelos próprios associados, e hoje as pessoas que trabalham aqui dentro, elas tiveram uma trajetória da rua, e hoje elas ganham, tiram seu sustento daquilo que a população joga fora. Ela é muito importante porque hoje nós estamos no trabalho da coleta seletiva, né, que ela tem que ser feita, porque isso aí é um ganho para os catadores, e além do trabalho de trabalho e renda, nós limpamos a cidade também. Dona Gerada Marçal é presidente da Asmari, e tem orgulho de ser idealizadora de um projeto ecologicamente sustentável. A gente conseguiu dar o destino para o lixo, aquilo que não é lixo, a gente conseguiu tirar o trabalho e renda através desse material. Então, cresceu muito, né, para mim parece até um sonho, sabe, a gente chegar na hora que a gente chegou. A gente sabe que a gente tem que chegar muito mais além, mas é muita felicidade para mim. Ederson Barbosa e Gesiane Souza são funcionários da Asmari, e garantem que a associação mudou sua vida. Hoje tudo que eu tenho eu devo à Asmari, eu tenho de moral eu devo à Asmari, a Asmari me reintegrou à sociedade, porque eu quebrei por causa de excesso de droga, muita mulher, perdi uma firma com oito funcionários, casa própria, perdi minha família. Um dia eu conheci uma ciência social que ela me trouxe para Asmari. Eu não fui rejeitado, eu recebi de braço aberto pelos meus novos colegas de trabalho, que são os catadores de papel, ou as criadoras, que é o outro galpão nosso. E aqui eu já cheguei assim no topo, o máximo. Já fui coordenador, hoje eu sou balanceiro, um cargo de confiança, e procuro auxiliar com a minha vivência, tudo que Asmari sabe de mim eu faço. E não só isso aí, a parceria que Asmari tem com a prefeitura, de muitas vezes recolher determinadas pessoas que estão rejeitadas pela sociedade. E isso é uma coisa da Asmari, que qualquer pessoa, qualquer órgão, deveria seguir esse exemplo que Asmari dá. Desde quando eu vim trabalhar aqui, que eu tive independência, nunca trabalhei na vida, sou mãe solteira, cuido do meu filho sozinho, e é daqui que sai minha renda, para cuidar dos meus filhos. Eu ajudo a virar os materiais reciclados que vêm aqui dentro. Aí já vem tudo separado, aí o branco, a revista, o jornal, aí eu ajudo a virar os catadores, eu ajudo a virar os materiais. E ajudo a bater o lixo também, que o caminhão de lixo vem, eu ajudo a bater o lixo. O ambiente, que antes era cenário de desmatamento e poluição, hoje é símbolo de local de preservação. A Prefeitura de Belo Horizonte foi a principal parceira nesse processo. Ele é resultado de um passivo ambiental, ou seja, de um problema. Durante vários anos, várias administrações municipais retiravam terra do leito da Lagoa da Pampulha e depositavam aqui, dando origem a três ilhas. Então nós tínhamos um problema e conseguimos transformar esse problema em uma solução. Nós temos hoje uma área preservada, conservada e que é de uso de toda a população de Belo Horizonte. Veja agora como ocorre a separação do material reaproveitável na Asmari. E chegando aqui, ele é triado no box pelo catador de papel. Depois de separado esses materiais, vem para a área operacional, onde ele é pesado, prensado e vendido para as empresas que vão transformar esse material. E eles ganham em cima de produção. Então, quanto mais ele recolhe esse material na cidade, separa e prensa, é o ganho que ele tem. A reciclagem é importante para o aproveitamento do material que não será descartado. Há uma máxima na luta ambiental que é pensar globalmente e agir localmente. Então, nós sabemos que a questão da natureza e da defesa do meio ambiente é papel do poder público, mas fundamentalmente da coletividade. As pessoas devem exercer a sua cidadania em plenitude e adotarem práticas que respeitem o meio ambiente. Eu acho que reutilizar, a gente acha muita coisa que pode ser reaproveitada, e descartar só aquilo que não vai ser utilizado mais, mas que para nós vai diretamente para a fábrica e volta novo para se reutilizar de volta. e conscientizar sobre o nosso meio ambiente. O nosso meio ambiente está doente, precisa de injeção. E essa injeção, nós temos que dar nele. Agora que você viu como uma ideia pode virar símbolo de sustentabilidade, não perca tempo. Faça sua parte para transformar sua cidade em um lugar ecologicamente mais correto. para transformar sua cidade. E aí